Nessa reunião, aqui se faz também neste momento, em torno do nosso candidato a senador. O Braul já disse o que o Piscine tem sido de apoio para todos nós. E o Braul estava dizendo assim, você já imaginou se o Piscine ganha, como é que nós vamos ficar? Nós vamos lavar a égua. Nós vamos lavar a égua. Eu disse, é verdade, vamos lavar a égua mesmo. Porque olha, você não imagina como é que é óbvio. Isso é nosso mesmo. Não deviam ter me chamado, não aguento, vai só lavar a égua, vai lavar a cavalaria. Lávar a égua. Então, ele foi até agora uma posição muito importante para nós, na Assembleia, ajuda o governador do Estado, ajuda a opressão, resolvendo nossos problemas, nos ajudando em todos os problemas, todas as questões que nós estamos, ainda que resolver questões muito grandes, ainda hoje falamos de um grande projeto que ele tem em mão, que é o Lago, que eles deixam passar a eleição, que eu vou mexer nisso. Ninguém acredita, mas eu acredito que vai sair. Então, o trem vai sair, as duas mil casas vão sair, o Lago vai sair, o Hospital Bom vai sair. Tudo isso está saindo com a ajuda que nós estamos tendo do governo do Estado, do governador Cabral, que é realmente o homem à nossa disposição.